Pretenha a saúde, faça tudo pelo bem do nosso amor, faça tudo pelo bem do nosso amor, meu Deus A saudade é minha dor, tá arrasando pelo meu coração Me dando um beat que um dia eu te darei o céu, meu amor no mundo no anel Pra gente se casar, nunca fora da igreja Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem, deitei e diga graça, eu sei Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e minhas coisas já vou viver, e aquele adeus não vou te dar Você matou na minha vida, porque morreu na minha história, chego a ter medo no futuro, e da solidão que minha porta bateu E eu, para papapá, gostava tanto de você E eu, para papapá, gostava tanto de você E eu, como fujo dessa sombra, em só me vejo esse passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu ritado Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista, o pensamento em você Você ri da minha roupa E do meu cabelo E da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro tem Tem sangriô E tem cabelo duro Que beleza Sarará criou Sarará criou Que beleza Sarará criou Sarará criou Que beleza Sarará criou 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 Deixa eu dançar Pro meu corpo Ficar Odara Minha cara Minha cuca Ficar Odara Deixa eu cantar É pro mundo ficar rodada, pra ficar tudo joia Toda coisa que se sonhara, tempo e danço que dá Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar rodada, pra ficar rodada, pra ficar rodada Carolina, uma menina bem difícil de esquecer Andar bonito e o rio no olhar Tem o jeito do acente que me faz enlouquecer E o nomejo que eu não vou te enganar Maravilha, feminina, meu docinho de pavê E tem gente, ela é muito sensual Não peço que estou apaixonado por você O Carolina, isso é muito natural O Carolina, eu preciso te dizer O Carolina, eu não vou te importar, não te ver O Carolina, eu preciso me falar O Carolina, eu me sinto muito só O Carolina, eu preciso te dizer O Carolina, eu só quero amar você Galó, 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 galó 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 Galó, 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 galó Obrigado.